Para não doer mais, vamos para o próximo assunto, roda a roleta! Os dois castigados deverão permanecer vestidos como bonecos dentro de uma caixa. Eu quero a sapatilha, filho. Atenção, a sapatilha não é para calçar. A boneca! Pode tirar a pulseira vip, Arthur, por favor. Ganhei alguma coisa, não, Thiago? Já está bom. Falei que eu queria ser uma planta. Ela veio. Vamos lá. Só fala um negócio, planta faz isso? Samambaia dança? Isso aqui não vai caber na minha cabeça, não. Gente, eu sou cabeçudo, produção. Aba ovo. Ovo não fala. Bora aqui, hoje é dia de cachorrada aqui, ó, ovo para cima e para baixo, para trás e para frente, para dentro e para fora e toma ovo. Eu sinto muito. Um milhão e meio? Eu queria, era ficar de quatro morros. Mais um recorde. Muito bom. Agora olha o nosso recordista de monstros aqui no nosso BBB 21, Arthur Piccoli de Fonduru. A quem você quer agradecer por ter esse recorde? Pô, cara, agradecer a todo mundo aí que me colocou no monstro, meu cara. Olha a sua amigona ali, olha a sua amigona ali na porta. Pô, que agradece a Camila também. Muito bom, muito bom. Não, mas é maneiro, cara. Ali na hora a gente passa pela situação, aconteceu de eu estar no VIP e ir para a Xepa e ali pegou muito, mas é coisa de momento. Depois você acaba se divertindo. Teve a samambaia que inclusive teve o cooler e era de revezamento, então a gente não podia sair dali. Então um estava bebendo ali em cima e o outro estava dançando a samambaia dentro d'água, o outro bebendo lá em cima. Cara, foi incrível. E ela podia abaixar, mas você não podia. Então, cara, eu abaixei e tomei, eu não fiz nada de manhã, 7 horas em pé. E depois você pediu de novo, né? Aí eu fiquei, é, cara. Pô, boa perseguição, cara. Falei, pô, tirou 50, tira 100 agora, pança. Pã, 100. É o que tu falou, vai tirar agora. Agora é difícil para quem recebe o monstro, mas também é para quem dá, né? Cami, você que deu ali o último monstro do Arthur, ele acabou indo do VIP para a Xepa, ficou chateado. Na hora bateu ali um peso na consciência, como é que funciona? Ou não tinha jeito? Ele tá me dando uma olhadinha, assim. Não, então, o monstro é chato, mas eu queria ver minha família, então é consequência, né? De um benefício. Mas me doeu porque ele ficou na Xepa durante muito tempo e eu me surpreendi, porque eu imaginei que fossem dois monstros. E eu que sonhei seis monstros. E na cozinha tinham três pessoas, que eram o Caio, o Gil e o Fiuk. Eu falei, pô, vou botar todo mundo no monstro, quem vai cozinhar para um monstro, né? Porque é, fica mais difícil. Então eu tive que tirar uma pessoa do VIP, e aí tinha a Juliette, o João, a Poca e o Arthur, e aí a minha escolha foi ele. Falei, foi difícil. Depois ele ficou revoltado comigo e eu fui lá e tacatá. Mas no final é uma treta maravilhosa. Não foi a Camila, o problema foi o repolho e a manteiga que estavam na geladeira da Xepa, ele bateu um gatilhozinho, aí eu falei, pô, cara, não é possível. Já estava acumulado. Aí eu lembrei do Caio falando do repolho, aí eu fiquei mal também da situação. Repolho nem na salada, Xepa. Mas eu achei a Poca bem parceira sua, ela foi parceira de vários monstros também, né, Floca? O bom do monstro é isso, né, que você não vive sozinho. O Poca tava ali ajudando, tudo bem que Arthur ficou um pouco a mais nesse monstro. Eu paguei o ingresso de 500, eu fiquei 23, você ficou 16, 23, mulher, a gente ficou 30 anos do monstro, clima quente dos brothers. Não, mas tem um apoio moral, Poca, tem um apoio moral. Eu paguei um ingresso de 500 e os talegas pra ficar com isso. Tem um apoio moral ali da Poca, a samba samambaia. Ele queria dar um de bromeleiro e falar, eu quero bater recorde, Poca, eu quero bater recorde de tudo isso, eu quero que o Thiago fale no final que eu bati um recorde, ele ficava falando isso. Eu sei que eu poderia reclamar depois. Pior que desse, eu não reclamei, cara, desse aí eu não reclamei. Esse já tava, tava deus dará, cara, tranquilo, tava feliz. Ele falava, quer descansar ou não? Tô firme aqui, tô ótima. Aí ele, sempre que, tipo assim, ele foi muito parceiro, muito, agradeço muito. Mas isso foi uma edição deles, que eles cobravam um dos outros, né, Vivian? Gente, deu até briga, né, o Projota ficou bolado. Essa coisa de não ir lá prestigiar o amiguinho no monstro dava problema, não dava não, Projota? Dava problema. Boa, segurei, dois P.O. É, segurou mesmo, não, porque eu fui muito parceira. Eu peguei três monstros, mas eu também, isso comigo não. Você não se incomodava, Gil, de não ter ninguém ali do Projota? Esse negócio aí. Ele foi quatro, eu fui três também, o Arroz foi grande. E um ficou sozinho, né? E um ainda fiquei sozinho. Eu sempre falo isso. Mas eu não ligava não, eu não ligava não. Eu não ligava não. O dia que o... Vem aqui, mesmo, dançados, fomos dormir. E eu que soltei seis monstros, moço. Fala. Eu dei o monstro pro Arthur e pro Bill, né? A hora que as vi tiraram a roupa, que tocou a primeira musiquinha, o besta que fala assim, Eu... Pode marcar aí. Todos os musiquinhas que tocar aqui, eu vou acompanhar vocês. Eu falei, não faz promessa que você não vai cumprir. Não faz isso. Aonde você tá querendo chegar, chefe? Aonde você tá querendo? 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 Caso de família. Não faz promessa que você não vai dar conta de cumprir o povo, tá velho? O Caio faz promessa que ele cumpre. O Caio faz uma promessa pra mim no início do programa, que ele falou assim, Oca, eu jamais vou votar em você. E ele permaneceu todo o programa, a não ser que não saia. Não, senhora. Mas olha, Caio, a Sara tá atrás de ti, ela fez uma cara ali que não concordou muito. Mas aí, só pra finalizar, esse negócio de fazer compromisso... Não, você ainda botei, não. O negócio de fazer compromisso e ir lá fazer companhia pra todos os monstros é latada. E tem duas situações, quando a gente é monstro e quando outras pessoas são monstros. Eu, particularmente, não importo de não ter as pessoas lá. Só que tem gente que fica doída mesmo. Eu vi muitas pessoas lá até chorar, que ninguém me acompanha. Então, tipo assim... Ah, eu chorei mesmo. A gente viu, a gente chorou. Eu não vou nem dizer que a gente chorou junto, que a gente riu. Eu fui lá na casa olhar. A gente tava acordado. Todo mundo acordado e eu... Ah! Tá explicado. Não, não, gente. Se eu não me engano, foi o terceiro monstro, né? Aí eu dei o conselho. Eu fui, Hulk, não. Tá tudo bem. Faz parte. Eu gostei que o monstro deu o que falar, gente. Quando eu peguei a roupa...